Senhoras e senhores, o início de Avatar Frontiers of Pandora. Começar a agradecer na Ubisoft por ter me enviado esse jogo em acesso antecipado para que eu produzisse esse conteúdo para vocês. Eu já tive algumas chances de testar ele, mas agora a gente vai realmente jogar o jogo em sua versão final. Recomendo que você assista esse vídeo em 4K, porque o jogo aparentemente é muito bonito. Também coloca um fone de ouvido para você ter a melhor experiência possível com o áudio. Está aí com a Snowdrop da Ubisoft e vamos agora puxar um pouquinho da ambientação do jogo do Avatar. Que parece que está muito legal, não é não, mano? Vamos embora. É, tive uma trilha de configuração antes, a gente começou no meio de uma cutscene ali, mas o jogo não começou ainda, né? Foi só uma intro aí, né? O loadingzinho no canto direito. A princípio, esse vídeo, a câmera vai ficar aqui, tá? Mas se eu perceber que esse, de alguma maneira, é um canto importante de visual, a gente muda depois. Coloca no ângulo mais agradável. Tá bom? Jogo totalmente localizado. Bom dia! Vamos repassar o programa do TAP. Vamos. Quando a RDA descobriu Pandora... Como descobrem uma coisa se ela já estava lá desde sempre? Ui! Quando dizemos descobriu, significa que foi a primeira vez que os humanos vieram aqui. Quando chegamos, percebemos que era uma oportunidade de estabelecer relações benéficas com os povos nativos. Criamos avatares como o meu para estabelecer relações com os Na'Vi. E quando se formarem, vocês terão a função de embaixadores para entrar em contato com os clãs Na'Vi e nos ajudar a criar essas alianças. Alguém sabe dizer como isso pode ser feito? E aí, puxa saco. Nós estamos discutindo a missão do TAP, como você pediu. Por que os Na'Vi iam querer uma aliança com vocês? Ahari! Alma! Está bonito o jogo, hein? Já sei que a gente vai caçar esse jogo inteiro. Era da nossa mãe. Não é uma tralha suja. Você nem sabe o que é um cordão de canções. Ahari. É apenas um cordão partido. Eu sei que é difícil pra você, mas você tem que aceitar que a sua mãe te abandonou. O visual do jogo está incrível. Conhecem as regras. Sem contato físico. Todos vão ficar sem janta. Diretor Márcio, senhor... Deviam falar a língua dos humanos aqui na base. Quando você grita à noite, Tailã, você grita em Na'Vi! Por que sempre fica do lado do Mercer? O diretor Márcio nos salvou. Tailã, eles nos tiraram da nossa família. Somos mudas arrancadas do nosso solo, mesmo não nos lembrando de onde viemos. Ainda podemos crescer lá fora em Pandora. Nem consigo mais lembrar as palavras das canções do nosso clã. Mas podemos cantar sem as palavras. Não podemos deixar que tirem tudo de nós que é Na'Vi. Temos que agir antes que seja muito tarde. Agora somos mais fortes que eles. Sente isso na sala de aula com o Mercer. Podemos mudar isso hoje. Tenho uma ideia. Mano, eu tô um pouco impressionado com o visual desse, neste jogo, né? Olha, mano, os detalhes do rosto, caralho. Bom trabalho, Tailã. Temos que ir rápido. Só temos alguns minutos até a gente precisar de máscara pra respirar. Achamos! Azedou. Tô desapontado com vocês. Tiveram uma vida privilegiada. E vocês querem jogar tudo fora. Não queremos essa sua vida privilegiada. Nosso lugar é lá. Não, o lugar de vocês é aqui. Fazem ideia do quanto investimos em vocês. Salvamos vocês. Demos um lar. Uma identidade. Nós já tínhamos identidade. Somos Na'Vi. Não! Vocês são o que eu mando! Mesmo sem lembrar das palavras, ainda podemos cantar as canções do nosso povo. Parem de cantar. Calem a boca! Parem de cantar! Nós iremos pra casa. Tô te avisando, Ahari. Nem mais um passo! Só uma tá ali. O Enkivanekego. Pare agora mesmo! Que f... Nossa. O que você fez? Não, não, não! Não, não! 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 Nossa, que pesado, mano. Oito anos depois. Turuk Makito e o Zomant Kaya estão se rebelando contra a RDA. Turuk Makito. Nossa, caraca, velho. Foi pesadíssimo. Nós vamos continuar falando sobre a economia na Terra e a lei de oferta e procura. Por que temos que usar armas de humanos? Nós. Já falamos disso. Pandora é um lugar muito perigoso. Mas não vemos quase nada de Pandora. Como vamos saber do que estamos nos protegendo? Cortez, preciso falar com você aqui, agora. Chegaram ordens lá do Portal do Inferno. Temos que sair de Pandora. Quero que recolha seus pertences antes que... Comece o pânico. Que? Olha, perdemos Pandora. Um controlador de Avatar chamado Jake Sully virou um nativo e pôs os navis contra nós. Por isso que não dá pra confiar neles. Quero que você recolha seus pertences e volte logo pro seu corpo agora. O faz de conta acabou. Tá bom, pessoal. Peguem suas coisas. Peraí, Cortez. Eu cuido disso. Você tem que ir. Sabe o que fazer. Nossa, eu tô arrepiado, velho. Nossa, tá muito bom, mano. Essa é a nossa única chance. Venham! Entrem. O que tá fazendo? Vão ficar seguros aqui. O Márcio vai deixar a gente. Não servimos mais pra ele. Não, não acredito nisso. Depressa, se escondam. Vamos sair e enfrentá-los. Podemos escapar pra Pandora. Tem soldados por toda parte. Não conseguirão ir longe. É a nossa chance de sermos livres. Essa é a sua única chance de sobreviver. Mas e você? Vocês só vão dormir. Por um tempinho. Não vai demorar muito, tá? Nossa, eu fiquei um pouco sem fôlego, mano. Dei uma engasgadinha aqui numa vontade de chorar, tá ligado? Que é bonito, porque... Nossa, que legal, mano. Vamos começar criando aqui o nosso avatar. É... Mano, tem bastante... É engraçado, ó. Porque o rosto muda bastante, né? Eu acho que eu gostei desse rosto 3 aqui. Eu acho que dá pra fazer um cabelão maneiro com esse rosto aqui. Ai, a gente pode escolher o nosso... Ai, que legal, mano. Ai, gente. Que legal, mano. Pô, fiquei feliz, mano. Foi um bom começo pra esse jogo, hein. Acho que eu vou colocar esse aqui, hein. Ah, mas tem bomba. Acho que não, né? Vou colocar um barbão nele, pô. Ah, o padrão de brilhos da pele. Esse aqui eu acho que ficou legal. Ai, tem o padrão das faixas da pele ali também, né? Ah, volta. Você me ajudou antes. Você me ajudou antes. Você me ajudou antes. Eu ajudo você agora. Fiquem onde precisam de você. Ocultar roupas. Tô pelado. É, tá bom. Vamos lá, compilou. Gostei do meu boneco. Legal. Ih, começou bom, mano. Ô, Antais, o cara tá muito bonito. Eu tô jogando num PC muito potente, tá? Em 4K. Então eu não sei como é que tá de desempenho, tá, pessoal? Nesse vídeo não é pra isso. Depois de jogar bastante, a gente... Traz uma avaliação aí. Tive medo de perder você. Todos vocês. O que... O que foi? O que aconteceu? Você dormiu por um bom tempo. Muito, muito tempo. Boilinga, Tegami. Precisa examinar eles desse jeito. Se conseguem andar, basta. O resto vai ficar. Mas a RDA foi embora, não foi? E... Você nos deixou aqui. O povo do céu retornou, Sarendu. Sarendu? Ninguém nunca me chamou assim. É o nome do seu clã. E que grande clã. Achávamos que tinham sumido, mas essa... Caminhante dos sonhos decidiu trancafiar vocês em caixas. Eu explico quando a gente voltar. Mas até lá... Vai com calma. Seu corpo ainda tá despertando. Bom, vocês sabem a duração do vídeo aí. Eu vou jogar até a gente sentir que... Todo mundo conseguiu? Eu tô aqui. O Nor e o Thailan também. Estamos seguros. Nós vamos sair. Finalmente! Tá realmente acontecendo. Todos nós vamos sair. Juntos! Por que parece tão diferente aqui? Podemos agilizar? A RDA tá vindo. O reencontro pode ficar pra depois. Venham. Calma. Vão precisar de força. A gente achou rações na cantina. É bem provável que tenha mais. E eu acho que tem. Procure comida. Pode ser encontrada na dispensa da cantina. Mano, a sensibilidade do saldo mouse tá muito alta. Pera aí. Vamos, vamos. A gente tem que ir logo. Quem é essa, gente? Pessoal do Mercer? O Mercer tá aqui dando... Tá, eu tava falando pra ir até a cantina, mas eu não tenho nenhum marcador, pelo jeito, né? A gente vai tirar vocês daqui, tá bom? Por que eu me sinto tão travada? Será que é a cozinha? Falou que tinha comida na dispensa, né? Da cozinha. Tá na caixa aqui, ó. Será que isso aqui? Rações secas da RDA. Beleza. Alimentos pra recuperar energia, que é o medidor inferior. Isso permite regeneração automática de vida. Segure Q pra abrir uma roda de alimentos. Todo mundo pra fora! Mano, o jogo tá bem bonito, cara. As crianças estão vivas. Corre, cacete! 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 Bate todos os naviques e assa! Cacete! Corre, cacete! Não é assim, calma aí Aqui É porque nesse jogo o botão de salto Ele é tipo, a gente tem que dar uma segurada nele E pular, no teste era assim já Se eu dou só um clique é um pulo curto Se eu dou um clicão é um pulaço Não tem nada aqui, não é mesmo Acho que aqui agora é só pra correr mesmo, vamos seguir o tutorial Vou colocar um atalho pro socão No V é muito ruim de dar soco Mas depois eu mudo, vou colocar no Filha da mãe Sete E aí mano, socorro véio Um rádio? Um dos últimos do meu clã Estou aqui pra que não aconteça o mesmo com você Enfrente, rápido e em silêncio Vai Enfrente Rápido e em silêncio Consegue me ouvir? Tô te ouvindo Esses soldados estão por toda parte Calma, respira Procuro uma saída A gente é muito jovem, né mano A gente é um avatar muito jovem ainda Só isso que me deixa um pouco preocupado Tá vendo, os caras estão armados já Vamos ver com esta caixa Só que a gente não consegue Tá, pode escutar a detecção agora Tem que ir agachadinho A gente só quer conversar Eu tenho um presente É, isso vai funcionar Esses bichos estão em todo canto Me viu Não sei nem por que entrei pra RDA Fala mais que te mato com as minhas próprias mãos Meu Deus, cara Que bênção Foi por pouco Mano, que labirinto esse lugar Puta vida Porta do ginásio trancada Vou procurar um jeito de entrar Abram bem o olho Cobram o meio de abrir a porta do ginásio Tem que ter então uma alavanca Um botão? Não é possível Tem que ter alguma coisa por aqui Ah, aqui, ó A minha saída é aquela porta ali do meinho, mano Mas como é que eu vou chegar nela? Será que eu consigo correr, mano? Aqui parece bombadão O que é que tá vendo? Legal, já saiu do ginásio Deu certo Deu certo Dormimos por quanto tempo? Pois é, né? Mas o véio não envelheceu tanto Tá me ouvindo? Ai Te peguei Pegou o que aí, Harry? Com essa criatura não tem que se preocupar Ela não deu tanto trabalho quanto a irmã Não assassino E veja o que aconteceu com ela É uma pena Podia ter sido úteis um dia Mas agora não existem mais embaixadores, Davi Existem apenas obstáculos Herói Herói Solek, você tá bem? Essa Essa foi por pouco mesmo Solek Essa merda Solek, responde Liberdade Que jogo bonito, irmão Que isso Que isso, velho Novo registro de saberes do mundo Novo registro de personagens Mais RDA O que aconteceu? Os bichinhos Tão me guiando, pô Mano, isso é muito bonito, cara Eu tô meio sem fôlego Que mundo bonito, mano Caralho, que isso aí, irmão Ó, flechadona No robô Ela é muito, muito, muito Bonito, mano Pô, eu joguei em stream Em 1080p Bitrate caído Então Pô, isso aqui tá Tá, mano Meu olho tá tipo No 4K assim, velho Nossa, que da hora, mano Obrigado, amiguinhos Ai, 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 ai Me joguei no fogo, bom Claramente, aqui Ai, caraca Pra que ele esteja bem, mano Porque eles estão travando, né Nossa, o leque é top Vai precisar de flechas A madeira na vegetação rasteira É maleável Vai encontrar Basta aguçar seus sentidos Meus sentidos? Te ensinaram a ser como os humanos Mas você, Navi Veja a floresta como eu vejo E temos a guia do caçador Estou com arco e flechas equipados O X usa os sentidos nave Esse sim é seu lar Ele vai falar com você Se permitir Deixe seus sentidos te guiarem Plantas, animais, o item destaque Aperte scroll pra ver mais informações Parece que é isso, ó Arqueira, flora, vara, arbusto Cujo caule resistente É muito útil para a produção de flechas Produzir 10 Peraí, peraí Já vou te ajudar Ele vai me ensinar a fazer cura Vamos só já garantir aqui Perto da margem Elas crescem perto da água Tá, ele agora quer uma da pofeta Ou será que é uma da pofeta? Tá ali, ó, marcou Cara, já vou pegando tudo que eu consegui de... A tela do jogo tá bonita, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco o FOV Vamos ver se vai ficar estranho Coloquei o jogo no desafio alto E meu campo de visão eu coloquei pra 105, tá? Também dei uma mudadinha em alguns drivers Pô, pelo menos acho que dá a impressão que ele tá mais rápido, né? E vai ser mais difícil Vamos ver se o jogo tá... Mano, o jogo por enquanto tá rodando redondinho aqui pra mim, tá? Depois eu vou ter que fazer uns testes maiores Tá bonito pra vocês? Comenta... Ó, e às vezes ele dá um drop, mano Muito estranho Às vezes rola um drop muito estranho Depois eu vou ter que dar uma fuçadinha um pouco maior Tô vendo inimigos dali, já O que é aquilo ali? Dei uma juntadinha na sensibilidade Vambora Tem loot pra fazer neles? Será? Acho que não, né? Gente, tô jogando o jogo antes do Day One, tá? É, então de novo Não considerem isso aqui como uma... Eu acho Eu não sei se esses aqui são agressivos Eu acho que eles são, mano Mas eu acho, mano A cabeça de martelo é uma criatura herbívora Extremamente territorial Que tem uma densa couraça Eu encontro eles aqui, né? Dizem que combinação da carne e da cabeça Baixa... Cara, então Eu acho Eu acho Eu acho real Que eles estão com Ela não devia ter provocado esses bichos, não, mano Mas eles são agressivos Pô, vambora Tem um botão de ping Não sei porquê Tirar Tem um mapa? Tem Eu queria tirar isso aqui da minha mão Será que eu consigo? Ô, caralho É o T T, tira da mão De longe aqui eu vi um inimigo Ih, já vi mesmo É um robôzão Tão vendo ali? Não Ele não vai deixar que leve ele com vida Tá Tá E aí E aí Eu não consigo Que foi? Chega-lhe-me Perro chat Peguei um Calmo É, colocaram mais feitos, já foi legal já, né? Deixa eu fazer umas frechinhas Beleza Tem mais alguém Um perdido aqui, ó Lá da mãe Você aprende rápido Consegui, como é que eu faço pra te entregar? Ah, mas aí eu gastei minhas curas Puta grila, peraí, mano, vamos lá Beleza, peguei umas plantinhas lá Acabei usando as minhas no combate, né, mano? Eu acho que eu entrei mal nesse combate Preciso entender melhor qual é o ponto fraco dos inimigos e tal É assim que nos curamos Não tem um cordão de canções? Eu tinha o da minha mãe Mas eles roubaram Temos que resolver isso Espera O que eu devo fazer agora? Fazer? Terá que descobrir por conta própria, Zerindo Até lá Junte-se à resistência e limbre-se Esses humanos Têm o mesmo inimigo Mas não são iguais a nós Não, não, não Estão perto Vai Te encontro na base, perto da cachoeira Nossa, mano Sou leque Sou seu fã, leque Os seus sentidos nave para localizar e expor locais de missões E também destacam personagens e objetos relacionados a objetivos das missões Tá Então, no caso, o nosso objetivo é ali Aí, no caso, é Qual que eu apertei mesmo agora? Pô, que é o B, ó O B marca Não sei se eu marco exatamente onde eu quero ir Mas tudo bem Vamos ver como é que tá o mapa, mano Olha, mano Tchati, o tamanho do mapa, tá? Eu tô nesse pedacinho aqui, ó Na floresta aqui Mano, o mapa é giga Tá? Bom, beleza Marquei aquele lugarzinho Deixa eu tentar me posicionar um pouco melhor Talvez eu consiga chegar Será que eu preciso chegar por cima? Nossa, caraca O desempenho do jogo não tá muito bom, Tchati Alguns momentos com bastante queda, assim Honestamente, não tá me atrapalhando muito por enquanto Mas vamos ver mais pra frente, né? Queria sempre deixar claro Que eu tô gravando esse vídeo bem antes do lançamento dele E que o patch de Day 1 normalmente corrige esses problemas assim, tá? Mas eu não sei, né? Depois que sair esse vídeo aqui Deve já sair um vídeo com uma impressão mais avançada do jogo e tal E aí eu coloco as minhas impressões gerais do game, tá? Com desempenho e tudo isso Eu mexi pouco aqui Eu comecei o jogo, rodei um pouquinho de configurações e fui pra cima, tá? Só pra avisar que esse aqui ainda não é um teste de benchmark Muito bem feito Ok, aquela plantinha eu tô ligado que ela explode veneno Mas se eu tiver no ar, pelo jeito, ela me dá um impulso Gostei disso A cachoeira, a base da resistência, deve ser no topo Mano, explorar tá bem gostoso Pelo jeito, hein, mano Essas plantas aqui eu não consigo pegar, né? Tem umas plantas que são bem chamativas e parece que tem alguma coisa, né? Mas pelo jeito, não Tô aprendendo a circular melhor Hum, esses bichos me alimentam, mano Pois talvez eu precise caçar alguns deles, né? É na base da cachoeira? Fica no topo da cachoeira Tá, então a gente precisa dar um jeito de subir, né? Ui Tá, topo da cachoeira Hum Engraçado, né? Não me parece... Não tô achando um caminho muito óbvio, não Enquanto fica... Acho um jeito de escalar os penhascos À direita da cachoeira É, então Eu tô no penhasco à direita da cachoeira, né? Deixa eu dar uma olhadinha pelo meu mapa Se ele consegue de alguma maneira, mano Mas me parece que não Que engraçado, né? É à direita da cachoeira, ele falou Então deve ser, em teoria, pra cá Eu não consigo me aproximar mais, não Nossa, a gente sai do mapa, o bagulho... Olha! Que isso, velho? Tem que forçar pra ver se eu acho uma melhoria pra isso aqui, né? Não, cheguei num ponto já que eu não subo mais Ué, que doideira Vamos procurar na moral Beleza, Chá, desculpa Eu, é... Fui buscar umas configurações melhores pro jogo Aí eu pausei o jogo e tal Tava dando uns drops, principalmente na água Aí eu achei a configuração e reiniciei o jogo, né? Eu acho até que tava um pouquinho lagado as filmagens Aí nisso que eu fiz isso O jogo... O jogo me teleportou pra base Então eu não subi a cachoeira Eu não faço ideia de onde sobe essa cachoeira, tá? Mas o jogo me colocou aqui direto Então, eu vou só seguir, né? E ó, de novo, vou dropando bastante frame também Mas voltou Vambora É a prova de som, Priya Foi mal, foi mal O filtro travou O Jin acha que já descobriu o porquê Ai, gente Uma novata Tô tão feliz de te ver aqui Já que, cê sabe Restaram poucos de vocês Ah, não Me desculpa Bem-vinda ao QG da Resistência Ah É Desculpa Com climão, hein, rapaziades Olha, ele com alma Aqui, ó Estão aqui E aí, apelo De alívio ver você A gente ouviu os tiros E a alma mandou a gente correr Você tá bem? Foi um susto Solek, me ajudou Onde estão os outros? Rinela e Nor também conseguiram Mas decidiram passar um tempo do lado de fora Acho que não deveriam Não é perigoso? Não se preocupa Estão todos seguros agora É o que importa O que aconteceu lá? O TAP tava em ruínas O Mercer ordenou que fosse destruído Durante a evacuação Eu vi as paredes desabarem Sobre vocês Achei que tinham morrido Pria ouviu a RDA no rádio Falando de um sinal no TAP Nem ousei ter esperança Por quanto tempo ficamos lá? É como se você tivesse partido ontem É o que Deve parecer Pra vocês Mas Foram quase 16 anos Quê? 16? Alma Isso não pode estar certo Vocês precisam entender Ver todos vocês De novo hoje Nem imaginam O que isso significa Pra mim É 16 anos Depois do Jake Então Eu não vou cometer Esse erro de novo Eu prometo Olha Tira um tempo O Raj vai ajudar você A se limpar O Tailand já tá por dentro De tudo Ele pode te mostrar Aqui pode ser O nosso lar agora Você vai ver Maramba velho 16 anos Doideira 16 anos Não parece real Sim Eu Eu não sei Não sei o que pensar sobre isso Mas Alma tem razão Nosso lar pode ser aqui Eu sinto E é legal aqui Tanta tecnologia legal O jogo me deixa Uma telinha de Se eu seguro alt Eu fico com uma setinha na mão Engraçado né Não sei porque é isso Ele tá ali Aquele é o Raj Até que ele É legal Acho que todo mundo Ainda tá se acostumando Com a gente aqui É bom E processar essa Você deve ser o Raj É Rajinder Oh Me desculpa Alma disse Conheço a Alma Ela me chama de Raj Eu não te conheço Eita calma aí Relaxa nova Eu sabia que viria Dormindo todo esse tempo Deve estar bem descansada Tenho umas roupas limpas Para todos vocês A Alma não me disse Que te faltava Senso de humor também Eu coloquei para as tratativas Serem no masculino né Mas deu algum erro Então aqui ó A gente já tem aqui ó Receber o peitoral E receber o cinturão de campo Esses outros aqui Custam 15 caixas Eu tenho 0 Caixas Correia de pesquisa Tem uma porrada de coisa Que eu vou pegar depois Se mantém em segurança Vista as roupas nave Você Eu posso te dar alguma coisa por isso? Foi cortesia Dessa vez Dadas as circunstâncias peculiares A gente costuma Aceitar o que dá pra achar por aqui Se encontrar algo de bom Me avisa Trajes navi Eles parecem esquisitos Acho que eu gosto deles Hum Eu quero ficar com meu boné E umas outras coisinhas E testar umas tecnologias Você tem que conhecer esse tal de Alex Ele é tipo um inventor Você se adaptou rápido Bom É estranho tá fora do TAP né Mas todo mundo tá sendo tão gentil Tá bonito hein O ambiente interno também Puta vida Taylan Olha você aqui de novo hein E você trouxe outra navi O Alex inventa coisas Dispositivos e tecnologias Pra comunicação e descobertas E as vezes pra causar o caos Espero ter ajustado direito Tá vendo isso? É o CID Meu sistema de interação diversificada Bom nome não é? Meio grande talvez A Jira achou grande Mas ele não sabe de nada Eu o projetei com os da via em mente Uma encrenquinha pra tecnologia da RDA Montado com peças antigas da RDA E peças do TAP É bom A gente até pode raspar isso Ou então pintar por cima Caso você queira Tô tentando convencer a alma a testar Podemos testar Podemos Podemos testar Pode ser divertido Posso fazer um para cada um Venha Que tal sentir A parte 5 A parte 6 A minha esperança é que ele possa indicar o cabo defeituoso na nossa filtragem de ar Ele já indicou Tá aqui ó Segure pra ativar o CID Em seguida QE pra encontrar a frequência certa Boa, ficou melhor do que no controle já esse aqui Será que ela maldita fiação? Aí no radinho Beleza, seguindo toda a fiação elétrica Isso aqui é uma mecânica que eu já sei que a gente vai usar bastante hein Só uma hackeadinha e o sistema vai reiniciar Se importa? Tá Opa, já começou Tempinho curtinho isso aqui ó Opa, tem uma peça para essa lente Tá Encontre Alguém Ah, aqui é a bancada ó Em breve a gente vai conseguir fazer nossas coisas né Precisamos de qualquer galho pelo jeito Para fazer ali o negócio né Ah, acho que é para fazer a flecha né Putz, a grita Esse drop print é difícil Deixa eu ver se eu mexo em nossa configuração para arrumar isso aí Beleza Dei uma ajustada aqui na resolução Cara, eu vou ter que ir fazendo testes né Não tem outro jeito se não ir jogando Ah, mas agora já vai ser o teste Vamos ver se ele laga Ele é engraçado mano Ele laga na hora de voltar a renderizar uma determinada cena né Mas tudo bem Fora do quartel general Estão esperando uma fogueira de uma caverna abaixo de edifício Beleza, foi por aqui que a gente entrou Foi por essa porta aqui que a menina recebeu a gente Aqui a gente tem um baú Peguei uma fava Uma granadinha Aperte G para lançar a granada Opa, aqui a gente pode cozinhar Legal Só que eu não tenho receitas né Ali Ah, ele é um irmão Ah, ele é um irmão Do sabor doce do ar Nada de ficar ouvindo Mercer falar da cultura civilizada dos humanos São mais cores do que eu lembro Não tenho nomes para elas Vamos aprender os nomes E reaprender os costumes do Sarintu Por que será que a alma demorou a nos trazer aqui? Por que ela não conferiu o Tappi antes? Vai ver, não era seguro antes Não é seguro agora E daí? Estamos livres Eu quero correr até meus pulmões arderem E minhas pernas doerem A gente podia partir, não? Agora mesmo Pra onde a gente iria? Qualquer lugar Todos nós O que acha? Você, eu, Rinela, Taylan Podíamos viver como Sarintu outra vez A alma nos trouxe aqui por um motivo Ela tá reunindo todo mundo pra conversar Ela deve ter um plano Não fique aqui por ela Ela quer te controlar Todos os humanos querem Não, não é verdade A alma sempre foi boa pra nós O pessoal daqui gosta dela E eles são legais Não são? Parecem legais A Bria me deixou usar o rádio dela Eu acho que eles querem nos ajudar Vamos ver o que a alma quer Talvez Seja alguma coisa divertida Duvido Duvido Não, tá maneiro, né? Tá maneiro demais A dublagem tá legal Tá dando uma profundidade no jogo A história tá interessante Será que é dentro? É dentro A galera aqui A galera aqui Com a sua velha amiga do TAP A coronel Angela Harding Como chefe de segurança dele Ele é ambicioso Ganancioso Egoísta E você trabalhou com ele Já lutamos contra a RDA Há muitos meses Que diferença ele pode fazer? As táticas do Mercer São agressivas Sem falar que ele tá frustrado Com o fracasso do TAP Precisamos de estratégia Nosso contato com os clãs mais próximos Tem sido difícil Alguns Aranahe estavam dispostos a lutar Mas depois das perdas que sofreram Eles acabaram se retirando Ainda não exploramos Além do território do Zesua Eles são valentes Mas não aceitam se aliar com humanos Seu clã era composto de viajantes Contadores de histórias Diplomatas Pacificadores nômades Os navi podem te ouvir Alma Temos um pico de poluição aqui perto Tipo, bem perto Verifica os níveis Só pode ser a RDA Estão aqui? Com o Mercer? Não, não ele São as máquinas da RDA Que causam a poluição Devem estar estabelecendo Uma área de extração Cavando a terra Envenenando Transformando em lama Eles nunca estiveram tão perto do QG Se eles saírem por aí Com certeza vão nos encontrar Já estamos sobrecarregados Solek Você pode estabelecer um perímetro seguro? Anka Tenta contatar o Hadir no rádio Eu posso tentar sabotar essa operação Acho que já peguei o jeito do Cid Eu não sei se isso é uma boa ideia Deixa ela ir Já vi ela lutando Vai dar tudo certo Tá, mas toma cuidado Quanto ao resto Se preparem pra interceptar outras patrulhas Deixem o rádio ligado Se prepare Se a RDA Defir na área de extração Haverá combate Eu não sei Lembre-se do que te ensinei Crie suas flechas Concentre seus sentidos Tem suprimentos na câmera principal Se precisar Beleza Fora que eu tô sem arma nenhuma, né? Eu só tô com arquinho Bom, vamos lá A gente vai ter que destruir a torre pneumática Isso aqui eu tô ligado Que é uma grande parte da experiência do jogo, né? Que são as bases deles E a gente precisa realmente resolver Esse negócio da poluição sempre, né? Tá lá, ó Vamos lá Como é que eu tô de equipamento? Mano, é isso, né? Eu tenho o meu arquinho E muita força de vontade, mano Mas eu vou tentar ser o mais furtivo que eu conseguir Tá ligado? Ui Mano, eu acho que eu tô sem vida Eu tô um pouco preocupado Mas vamos lá Ali tem umas plantinhas de cura Tirar o arco da mão Eu tenho só dois espaços, mano Esse é um upgrade que eu vou precisar fazer logo, né? Deve ter aquele esquema de caçar e fazer upgradezinho, né? Esse barulho é muito estranho, mano Eu acho que vai ser difícil, mano Sem equipamento Mas vambora Oi, Priya Eu tô perto da área de extração O solo aqui é... Sempre que a RDA se instala em algum lugar é a mesma coisa Os equipamentos deles poluem tudo ao redor Tudo? Mas olha, Pandora é forte Se desativar essa operação, a terra vai se recuperar Um segundo, vou checar o projeto Você tá com ele? Ser ex-RDA tem lá suas vantagens, né? Brincadeira, eles... Não, não são divertidos Parece que temos duas coisas aqui A unidade de resfriamento na escavação e hoje... Calma, ó A unidade de resfriamento na escavação e hoje... A unidade de resfriamento na escavação e hoje... A unidade de resfriamento na escavação e hoje... Mas e a RDA? Olha, acho que dá pra encerrar a operação sem conflito com eles Se você quiser A não ser que, eles te vejam fazendo isso A ideia é a gente fazer tudo no silence, né? Eu queria ver os pontos fracos desse aqui Exibir pontos fracos É o piloto dentro, né? Eu preciso falar tudo o que pensa Não me viu, não me viu Beleza Geral, me viu Sete Explodir não é o melhor jeito de ficar furtivo, né? Beleza O que é isso aqui? Ferrou, mano Peraí, como assim reforços? Cacete Ai, mano Eu não sei o que jogo quer que eu faça, velho É isso mesmo, calma Ferrou, moleque Ferrou, moleque Ferrou, moleque Sete Peraí que o bagulho fica subindo essa poeira, não dá pra ver nada, velho Ó, é aqui a unidade de resfriamento do bagulho Sem gerador e unidade de resfriamento Aparida de ventilação deve abrir Quando abrir, atira nela Fogo contra fogo, né? Foi mal Bora Destruímos, mano Foi meio confuso Acho que eu devia ter ido mais furtivo Mas foi legal Deu pra alguém explosão daqui A qualidade do ar já tá melhorando Ótimo Ih, reconquista para Pandora Uma flor gigante Então, eu lembrava só Quando eu joguei lá na Betinha Toda vez que a gente destruía aqui Uma base dessa O jogo dava arma pra gente Não é um equipamento novo Mas como eu acho que eu ainda não liberei Bom, nem sequer liberei as armas humanas As armas da RDA Acho que o jogo ainda não vai descolar Isso aí pra nós não Beleza O melhor jeito pra pegar é na chuva, né? Essa fruta aqui Mas já que eu tô pegando aqui Já vamos zoar, né? Beleza É um bom ingrediente culinário Aquele ali, né? Deixa eu ver É lá em cima Será que... Nossa, mano Esse lugar tava todo destruído Vocês lembram? Olha como ficou agora Tá lindo, mano Que maneiro, velho Tchau 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 Aqui em cima! Vem! Rápido! A flor que só se abre para o Sarentu! Uma comunhão com Eiwa! Depois de tantos anos! Eiwa! Eu sonhava com isso! Acham que devíamos fazer isso? Não parece certo! Você nunca viu uma dessas antes! Pandora não é feita de metal e cabos! É! Mas... Será que ela é venenosa? Ou sei lá! Essa cor aí! Acho que é um sinal de planta venenosa! Eiwa jamais nos faria mal! O Mercer me alertou sobre Eiwa! Vamos comungar junto, tá bom? Ao mesmo tempo! Mas o que é isso? A marca que eu fiz? Você me conhece, jovem? Sou o Entu, ancestral. Eu sou o primeiro do nosso clã. Nós, o Sarentu, vagamos por Pandora, compondo histórias para unir os clãs. Chegou agora ou não a este mundo? Venha para Tarsio, jovem. Quando precisar da sabedoria dos ancestrais, e você prosperará. Mas primeiro, precisa aprender a sobreviver. A primeira vez que vemos Pandora, é como a primeira vez que eu vi o mar. Uma coisa única e vasta. Nunca parada, sempre em movimento. Mas, pode navegar nele para lugares distantes, ou se afogar nele. Para sobreviver a Pandora, você precisa se mover como as ondas. Saltar e navegar. Fluir com a mesma energia. Tome este presente do fluxo, jovem. E viva! Impulso aéreo. A gente começa a liberar agora. Apertar espaço enquanto estiver no ar, permite realizar um impulso para ganhar mais altitude. Fazer isso ao tocar em uma superfície vertical, permite impulsionar a partir da superfície para ganhar altitude. É necessário tocar o chão uma vez após realizar um impulso aéreo. E aqui a gente vai vendo um monte de novas coisas que a gente tem como liberar com o tempo. Mas no momento é isso aqui. Nosso ancestral, Sarentu de verdade. Ele percebeu que somos diferentes dos outros navi? Não acho que somos. Nós não crescemos no Inclã. Não ouvimos todas as canções, as histórias. Só os costumes do povo do céu. Morte, destruição, ódio. Mas ainda pertencemos a Eewa, certo? Mercer disse que a Eewa traz sofrimento. Que deixa a mente e o coração turvos. Com truques e... mentiras. Ele queria nos botar medo. Nos silenciar. Nos controlar. Essa é a tradição do Sarentu. Nossa ligação com a grande mãe. Jogo bonitinho, mano. Você tá maluco, mano. Você é muito legal. Você é louco. Vamos lá. Ver habilidades. Habilidades. A gente tem como colocar aqui novas habilidades no nosso personagem, né? Então, são melhorias potentes. Assim com a árvore de habilidade, cada uma representa um aspecto do ser nave. Usa pontos de habilidade para desbloquear novas habilidades. Habilidades ancestrais são potentes. Habilidades, com certeza, sempre que você se conecta a uma nova flor de tárcio. Pela primeira vez. Os locais estão ficando as marcas do mar. Então, tem os poderes, as habilidades ancestrais, que é que nem essa aqui. Que é o salto duplo. Mas aqui a gente tem sobrevivência, guerra, caça, artesanato e uma lembrança desconhecida, né? Eu ainda não consigo liberar isso aqui. Cara, eu vou te falar que eu acho que em tempos de grande necessidade, caçadores tiveram que criar guerreiros. Essas memórias ajudarão a guiar você no caminho dos guerreiros e ensinar estilos perdidos de combate. Aumentar meu dano base em 5%. Já gostei. Você causa 15% de dano a inimigos marcados. Você pode carregar o dobro da quantidade de flechas, lanchas e projetos normais. Seu dano base aumenta a 5. Quarto espaço para atribuir uma arma na roda de arma. Seu dano base aumenta em 10. Cara, é uma árvore boa, porque no final das contas nós é treteiro, né? Especialista em arco pesado, em arco curto, em propulsor e arco longo. Então, aqui a gente tem algumas boas opções. Outra coisa que eu queria ver é o de caça, mano. Agachar, se a presidência é mais difícil de detectar e sua velocidade aumenta. Já gostei, já. Então, também, isso aqui é bom também, mano. Então, já vou pegar um pontinho aqui para a gente aumentar a nossa furtividade. Eu acho que esse é o caminho mais básico, né? Para se seguir nessa brincadeira aí. O de furtivo e violento, né? Sobrevivência que a gente tem com aumento de vida base, esse tipo de coisa. E artesanato a gente tem aqui, duração de efeito de comida, facilitar a coleta e esse tipo de coisa, né? E uma memória desconhecida que a gente ainda não sabe qual é que é, né não? Um dropzinho de frame clássico. Saiu do menu, mano. Saiu do menu, tem que estar acostumado que vai travar, pelo menos eu nesse momento. Eu tenho uma coisa para te mostrar. Uma coisa super legal. Bom, eu acho que é legal. Não, você também vai achar legal. Então, quando você tiver tempo de vir aqui. Tipo, quando você quiser. Já estou no caminho de volta para o QG. Até logo. É isso! Beleza. Ah, eu posso retornar a lugares lá de perto, usar seu mapa, destacar o local e escolher a opção viagem rápida, né? Quartel General da Resistência. Tenho uma missão. Cliquei aqui. Comer, mano. Pô, mas eu estou sem comida, hein? Ah, não. Tem uns pratinhos aqui, pô. Ó, eu tenho frutinhas. Ah, eu peguei frutinhas. Nice. Vamos ver se eu consigo cozinhar alguma coisa. Ó, eu tenho uma fruta. Não, eu não posso só colocar a fruta aqui. Tipo, ir fazer um prato de frutas? Não. Que nem no Zelda, tá ligado? Então, vamos lá. Está ali dentro. Vamos lá falar com a minha que chamou nós. Dá uma boa avançada na campanha. Bom, porque ainda tem muita coisa bloqueada, né? Então, esse começo de jogo, no final das contas, a gente tem que dar um ruchadão, né, mano? Tá fula. Olha só isso. É... Você tá vendo onde? Nós monitoramos os níveis de qualidade do ar pela fronteira ocidental. Aqui e nos nossos laboratórios. Melhorou muito depois que você acabou com aquele local de escavação. Estamos estudando os efeitos, tentando combater eles. Afastando a RDA onde for possível. Pois é. Ou eles vão acabar com a vida daqui. Igual o nosso lar. A Terra? A Alma contou sobre ela. Contou a história toda? Ela... Bom... Ela já era. Porque a gente não lutou quando teve a chance. Agora a gente luta pelo seu mundo. E vamos fazer a diferença aqui. Juntos. Continua melhorando a qualidade do ar na fronteira ocidental. Derrote as instalações da RTA, os pós-avançados para reduzir a poluição. O progresso em qualidade do ar pode ser visto no QG da resistência e nos laboratórios de campo. Então, em teoria, se eu apertar o M, né, o mapa... Mano, olha o tamanho desse mapa. A gente tá nesse pedacinho naniquinho desse cantinho aqui, né? A gente precisa ir resolvendo. Aqui tem um impulso aéreo, foi onde eu peguei. Aqui foi a torre pneumática, que é o que a gente liberou. E eu acho que ele já tá me mostrando um outro objetivo ali, né? Pelo jeito, nossa senhora. Ele nem vai... Acho que ele nem vai me mandar em lugar nenhum agora. Agora, tipo, acho que é um meio que, tipo, ó... Se vira aí, vai dar uma explorada, né? Talvez seja uma boa a gente começar a dar uma explorada mesmo, né? Apesar que, ó, ele tá marcando uns negocinhos ali em cima... É engraçado, né? Eu tô com um pouquinho de dificuldade pra entender aonde eu tô, pra ser exato, pra ser honesto com vocês. Opa! Parece que soube essa lente. Ela não fica marcada de algum jeito, né, não? Sabe o que a RDA tá fazendo aqui? Ele se importa? Cara, eu acho que é isso, gente. Ah, é na base da cachoeira. Pô, eu queria... Eu pensei que era lá em topo. Doideira. Será que eu tenho um jeito de subir? Porque eu acho que eu vi... Tetráptero. Nossa, mano, tá dropando muito, velho. Caraca. Que terror, que terror. É legal porque a nossa base tem algumas ajudas, né? Bom, bora fuçar, mano. Bora dar um rolezinho, então. Só que é o seguinte, chat. Eu acho que é isso, né? Esse aqui é o vídeo do início. Primeiro uma horinha do jogo. Eu acho que tá bom demais. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, tá bom? Bom, eu não sei se vai ter série do jogo. A princípio tá bem interessante. Se fosse, teria que ser só as missões principais, né? Cara, mas eu tô gostando bastante. O maior problema realmente é o desempenho do jogo, né? Eu não queria... Eu não quero acelerar pra zerar o jogo, porque jogar ele com esse desempenho não vai ser legal. Então, eu devo... Ixi, pra onde que eu tenho que puxar você? É, então eu não queria zerar o game com um desempenho ruim, né? Então eu espero... Eu prefiro esperar o jogo lançar e depois jogar ele pra zerar ele assim, tá ligado? Pra não ter que zerar ele com essas travadinhas um pouco incômodas, né? Eu imagino que até pra ver aí dá um pouquinho de aflição, né? Mas, mano, a princípio... Adorei, tá? Foi um belo início de jogo. Perto desse vídeo, eu não sei se foi antes ou foi depois, saiu o meu review. Tá, então dá uma olhadinha aí se já tá no ar ou se não está, né? Olha aí, rapaz. Tem que pegar à noite esse aqui. Eu não sei porquê, mas esse aqui a gente pega à noite. Cogumelo carmesim e é um ingrediente culinário, hein? Eu vou coletar todos. Eu vou coletar todos. Temos que pegar ingredientes. O que é aquilo ali? Besouro Lanterna. Deixa eu ver se ele... Mano, caraca, o jogo tem muita coisa, cara. É muito rico em conteúdo esse game, mano. Putz, grila. O desempenho tá atrapalhando um pouquinho, cara. Não é muita coisa, mas tá atrapalhando um pouquinho. Enfim, como eu falei, vai ter review, vai ter conteúdo, né? Vai ter um monte de coisa saindo aí em breve aí com a cobertura do Avatar. Eu acho que eu estou viajando, né? Acho que eu não tô no Brasil quando esse vídeo tá saindo. Mas mesmo assim, eu vou garantir que todo o conteúdo sai aí graças ao recebimento antecipado do jogo aí, né? Da Ubisoft e tal. Já vai me ajudar pra caramba, mano, a produzir esse conteúdo. Pô, eu tô muito feliz, cara. O jogo é muito legal mesmo. De novo, agradecer a Ubisoft aí pela oportunidade, né? Então, se vocês acompanharam aí a minha primeira gameplay do game, né? Necessário o que eu acabei de fazer, né? Necessário. É legal que, tipo, eu tô só explorando, tipo, meio que livremente. Eu só não faço ideia de onde eu tô ainda. Mas eu tô amando. Eu não consigo parar de jogar. Mas eu vou parar esse vídeo por aqui, tá bom? Obrigado a todo mundo que assistiu. Vocês são incríveis. Espero que eu traga mais conteúdo aí de Avatar em breve. Tamo junto. Um beijo. É nóis. Se eu for trazer mais um vídeo de gameplay aí, talvez um segundo, vai ser depois de eu fazer essa missão aqui que tá com uma carinha de... de missão de grind, né? E tal. Por isso que eu tô mais tranquilo. Cara, eu não consigo parar, cara. Que doideira é isso? Ele meio que marcou alguma coisa ali, mas eu não sei o quê. Tô quase chegando no topo da cachoeira, mas ainda não consegui, pô. É alto demais, né, mano? Será que é esse caminho mesmo? Parece que é esse caminho mesmo. Tem mais um negócio pra subir aqui. Eu acho que eu vou conseguir subir essa cachoeira, hein? Enfim, é isso, gente. Muito obrigado. Tamo junto. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. É nóis. Tchau.